Menina O forró daqui é tradição O forró daqui é tradição O forró daqui é tradição Com o forró daqui não se faz comparação O sanfoneiro faz o som a noite inteira E a gente se entrega essa brincadeira O sanfoneiro faz o som a noite inteira E a gente se entrega essa brincadeira Menina não seja trouxa deixa de besteira Caia logo no forró pra mexer com a escadeira Menina não seja trouxa deixa de besteira Caia logo no forró pra mexer com a escadeira O forró daqui é tradição O forró daqui é tradição O forró daqui é tradição Com o forró daqui não se faz comparação Menina, vão pra Itaúna pra dançar forró Quero ver a tua roupa pingando o suor E a poeira subindo no meio do salão E você se entregando a essa confusão Menina, vão pra Itaúna pra dançar forró Quero ver a tua roupa pingando o suor E a poeira subindo no meio do salão E você se entregando a essa confusão O forró daqui é tradição O forró daqui é tradição O forró daqui é tradição Com o forró daqui não se faz comparação O safoneiro faz o som a noite inteira E a gente se entrega essa brincadeira O safoneiro faz o som a noite inteira E a gente se entrega essa brincadeira Menina, não seja trouxa, deixa de besteira Ganha logo no forró pra mexer com a escadeira Menina, não seja trouxa, deixa de besteira Ganha logo no forró pra mexer com a escadeira O forró daqui é tradição O forró daqui é tradição O forró daqui é tradição Com o forró daqui não se faz comparação E aí 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 E aí